É verdade, depois de morto ganhou mais inscritos do que nunca. Continua assistindo para saber mais. O mês abriu com barões da pisadinha na frente e Juju Natu continuando a bombar. No top 100, Flux ganhou 150 mil inscritos no mês. Do mundo dos podcasts, Mítico e Igão ganharam 150 mil inscritos com o canal de cortes e mais do dobro com o canal principal, o Podpah. Do universo dos canais de culinária, o Receitas de Pai ganhou 150 mil inscritos. Porém, teve um outro que cresceu ainda mais e ficou na colocação 34. Na colocação 62, ela postou o seu primeiro vídeo no dia 26 e acabou ganhando 196 mil inscritos nos poucos dias restantes do mês. Foi a Lara Silva que tem o menor canal deste ranking. Na colocação 63, MC Kevin, o cantor de funk de 23 anos, teve o seu maior crescimento de sempre, impulsionado pelos muitos inscritos que ganhou após a sua morte no dia 16. Do mundo policial, Gabriel Monteiro e delegado da Cunha, que recentemente estiveram juntos no Flow Podcast, tiveram um crescimento semelhante. O primeiro ganhou 200 mil inscritos e o segundo mais 10 mil. Na colocação 38, o canal da nova time de Fortnite, criado pelo youtuber João Sampaio, mais conhecido como Flakes Power, postou o primeiro vídeo no dia 13 e acabou ganhando 249 mil inscritos no mês. Na colocação 31, Vanessa Lopes continua bombando no YouTube. Ela que tem mais de 8 milhões e meio de seguidores no TikTok. Nas colocações 21 e 22, Felipe Neto, que postou mais de 30 vídeos no mês e você sabia que não postou nenhum, ganharam o mesmo número de inscritos. Que fofinho ver os dois coladinhos. Nos últimos dois dias do mês, Virgínia Fonseca ganha 310 mil inscritos e sobe no ranking. O mês fecha com dois dos três irmãos Natu no top 15 e muitos canais infantis. Eu fico por aqui, até ao próximo episódio ou até ao próximo vídeo.